Fala galera, aqui é o Cass, e estamos aqui para o episódio mais especial de todos, cara, porque é basicamente o episódio 3 da nossa série Hardcore, e eu estou impressionado que eu consegui sobreviver 3 episódios, é porque, mano, olha só o que tem aqui, o corpo é exame, então já bora meter um Xablau, outro Xablau, e pronto, morreu, conseguimos aqui 5 pólvora, olha só, muito bom, e galera, sem enrolação, no episódio passado a gente basicamente veio aqui no Temple Oceano, e a gente desceu o cacete, cara, a gente matou todos os Elder Guardian lá, e é claro que eu quase morri umas 3 vezes, né, então foi bem complicado, até porque eu estou no Hardcore, então, se você não viu esse episódio, cara, já clica aí no card, veja ele, antes desse aqui, ok, porque ficou da hora demais, e eu também prometi que se chegasse a 50 likes naquele episódio, cara, eu ia secar o templo inteiro, então, eu estou ferrado, porque eu sei que você gosta de homem ferrando, eu tenho certeza que vai chegar alguma hora a 50 likes, eu vou ter que secar isso aqui, ok, mas hoje vai ser uma coisa muito da hora, que vai ser fazer uma Mob Trap, ok, eu não sei se eu consigo fazer no episódio de hoje, porque é um negócio bem complicado, e eu também tenho que pegar, é, eu tentei voar sem Lightra, mas ok, demência, e eu vou ter que pegar muita pedra, cara, porque a forma que eu quero fazer, já sabe, né, é um bagulho assim, meio colossal, então, vai ser no mínimo uns 3 ou 4 braus duplos cheios de pedrinha, cara, e tem aqui um cara na nossa casa, ok, a partir de agora o nome dele vai ser... Rogério, não sei porque só vai ser o Rogério, mas galera, enfim, se você não deixou o like ainda, já desce a tela e deixe seu joinha agora, ok, porque o episódio vai ser da hora demais, eu vou ter que minerar e fazer a farm, então, deixa aí o seu apoio, mas sem enrolação, bora começar aqui a fazer as paradas, e a primeira coisa que eu tenho que fazer, cara, vai ser um beacon, né, porque, obviamente, o beacon vai facilitar a gente conseguir esses 1 bilhão de pedra, e ok, só tem que achar agora a Nether Star, porque eu peguei o negócio, ah, tá aqui, e eu boto no lugar mó aleatório, nem sei onde que é, ó, eu tenho no baú que tem andesito polido, poção armadura, pá, tá tudo bem organizado aqui, como você pode ver, mas beleza, ó, duas Nether Star, e agora tem que pegar, acho que vidro, botar aqui 5, né, deve estar no meio, e obsidian embaixo, pronto, temos aqui um beacon, ok, pra ativar ele, vou pegar aqui bastante ferro, e também só falta agora, eu acho que fazer um pouquinho mais de picareta, né, porque se usar essas duas aqui, vai acabar em 3 segundos, então, peguei um pouquinho de diamante, e bora encantar, e eu quero, pelo menos, eficienciar 5 e Unbreaking 3, com fortuna seria bem legal também, porém, não vou me focar nisso muito não, e ok, veio uma porcaria, e como a gente não tem farm XP, cara, o melhor que a gente conseguir, eu acho que é, pegando um pouquinho de cenoura, batatinha, e começar a trocar com esses villagers, né, porque quando você troca, você acaba ganhando um pouquinho de XP, e mano, ok, tá meio cara aqui, né, 4 batatas, beleza, ó, já passamos do nível 29, até o nível 30, só comprando aqui, uma vez com ele, então, o jeitinho bem da hora de conseguir XP, né, e o melhor é que eu posso comprar aqui, um pouquinho de esmeralda com a batata, e depois comprar também, cenoura dourada, ou seja, Stonks, e eu acho que esse cara aqui, não tá muito bem não, né, bora já, curar o parceiro, e pronto, agora sim, ele está 100% igual aos nossos itens, por quê? A gente tem muito bloco de ferro pra poder fazer o beacon, o beacon, e também 5 picaretas, né, porque 3 de amante, mais as 3 aqui, que a gente tem de netherite, cara, e ok, vai vir a parte mais chata do vídeo pra mim, e pra você, vai ser legal pra caramba, porque eu vou basicamente ter que cavar uma área de 100% por 3 de altura no beacon, e eu tô muito ferrado, é verdade, mas é, vamos começar aqui a cavar, e eu vim bem pra longe da vila, cara, né, porque cavar um buraco desse tamanho lá, ficaria assim, um pouquinho feio, né, então, eu quero cavar mais ou menos na camada 10, montar o beacon, já começar a virar a topeira escavadora, e descer picaretada na pedra, nem sei o que falar, porque, eu tenho uns traumas com pegar pedra pra você que não sabe, tá, eu fiz, eu acho que, mais de 500, não, 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 peraí, 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 ok, de acordo com o Minecraft, não cavo diretamente pra baixo, por causa exatamente desse motivo aí, mas ok, eu tenho um trauma que eu estava lá, e eu peguei mais de 500, não, acho que foi uns 300 diamantes, só na picareta, cara, e eu me arrependo demais de ter feito isso, porque eu fiquei mais de uma hora lá, mas é, tô enrolando demais, vamos aqui montar nossa bazinha de mineração. E é agora, galera, temos aqui um beacon, baú, pra caramba que vai ficar assim, esses dois vão ter pedra, aqui vai ter deep slate, negocinho que nem sei o que eu vou pegar, porque ninguém usa, mas beleza, vou pegar também, aqui minérios, e aqui eu não sei o que, mas tem um baú aqui também. E seguinte, eu acabei de perceber que eu tô ferrado mais do que eu pensava, porque agora tem deep slate, e nem com haste 2 e picareta eficiência 5, ela quebra no instant mining, então mano, é, deu ruim, mas enfim, já bora aqui quebrar uma área de 100 por 100, 3, 2, 1, e bora lá. Uhuuu! Tchau, tchau! E mano, ok, isso aqui demorou demais, e eu nem consegui quebrar tudo, cara, porque esse split aqui, mano, na moral, é o negócio do inferno, porque eu, usando o picareta netherite, eficiência 5 e haste 2, não quebro necessariamente, então mano, acabou que eu não consegui quebrar tudo, eu vou voltar aqui depois e quebrar em off mesmo, porque, senão o vídeo vai sair só no mês que vem, tá ligado? Ou o ano que vem, sei lá. Vagabundo! Mas mesmo assim, a gente conseguiu muita coisa, ok? Bom, aqui tem bastante jorito, andesito, granito, essas coisas, e esse baú que é o melhor, por quê? A gente conseguiu 14 minérios de amante, mais 14 e 12 do óleo, né, que vai dar ainda mais, redstone pra caramba, carvão até mais, ferro, só que meio que a gente tem farm, então não importa muito, e mano, a gente conseguiu muito minério e pedra, 1, 2, aqui, 3, é, mais ou menos 3 baús duplos cheios, então já é muita coisa, eu acho, eu tenho quase certeza, que vai dar pra gente poder fazer a nossa Mobi Trap super mega bolada. E um detalhe, aqui é uma chunk de slime, então veio já, aquele 3 do slime grandão, e quase que eu morri várias vezes, mas é, tô vivo por enquanto, então, agora eu vou levar isso aqui tudo lá pra nossa vila. E galera, pronto, já até arrumei os materiais, porém, antes de começar a Mobi Trap, eu quero fazer mais uma coisinha, que é o seguinte, a gente tem aqui, muitos minérios em formato de Ori mesmo, né, porque eu usei, eu peguei usando o seu distante, então acabou que veio o Ori. E isso aqui meio que serve pra nada, então, eu vou querer transformar isso aqui tudo em minério, né, do seguinte jeito, vou pegar aqui, e começar a montar uma torre de mais ou menos, um 7 por 7, subir tudo e depois quebrar até o chão, então sem enrolação, já bora pra timelapse. Aliás, não, eu quero pegar com vocês, pelo menos o diamante, pra gente poder ver quanto que vai dar de Dima, ok? Então a gente coloca aqui o 7 do Deep Slate, depois os 12 normal, e desce na picareta, cara. Então, eu acho que vai dar mais ou menos um pack, tô confiante, vamos lá. Ó, 22, 3, 4, meio pack, e ok, um não vai dar, mas deu 51 diamantes, cara, ok, é coisa demais, mas agora sim, bora pra timelapse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o resultado final foi 42 níveis de XP e, é claro, o mais importante, 5 blocos e 6 diamantes, cara. Eu vou deixar aqui porque eu meio que estou sem espaço para aguardar, então, por enquanto vai ficar aí. Mas é, eu já separei aqui os observadores, dispensers, tudo pronto para a gente poder finalmente começar a montar a nossa Mob Trap Ultra Mega Blaster Super Bolada. Então, cara, se você ainda não se inscreveu no canal, já desce a tela e se inscreve agora, ok? Porque sempre, terça e sábado, até a tarde, tem o vídeo novo muito top. E, é claro, ativa o sininho, ok? Porque sempre, de novo, você vai ser notificado, ok? Mas, enfim, já enrolamos demais, bora lá construir o bagulho. E o lugar perfeito para poder fazer a Mob Trap, cara, vai ser justamente aqui no templo. Por quê? Eu tenho certeza que vocês vão deixar o like no vídeo, que vocês adoram me ferrando, e eu vou ter que fazer a nossa Farm de Guardia. Então, se eu fizer aqui, eu vou conseguir ter uma Mob Trap e a Farm de Guardia pertinho, ou seja, extra stocks, né? Porque fica andando de lado para o outro, é meio chatinho, eu sou preguiçoso, então, bora fazer aqui mesmo, ok? Não. E agora eu quero essa lição, porque eu estou assistindo aqui o vídeo, mano, e ele ficou com mais de 25 minutos. Então, eu vou ter que dividir ele em dois pedaços, ok? Esse vídeo está saindo, obviamente, hoje, e o próximo vai sair semana que vem, ok? Então, não perca esse vídeo, vai ser muito da hora, a Farm ficou um bagulho muito maneiro. Então, de novo, se inscreve no canal e ativa o sininho, ok? E uma coisa, também comenta aí embaixo se você prefere que eu solte um vídeo de 25 minutos de uma vez, olha só. Num vídeo super grande, super maneiro, se você quiser, comenta aí e eu começo a fazer isso, ok? Mas, então, valeu, falou, te vejo em algum próximo vídeo por enquanto, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho